Que criou tantas trevas E nesse momento Tudo deve ficar lá Isso aí, Lago Um exemplo aí pro maluco Que andam impressando o mototeiro aí Matando o povo aí de mototeiro Que andam na cidade aí, ó Então arrasta aí de motorista aí Que se olha assim, ó Ele cola Atravendo Da moto ali E volta a passar por cima do cara Aí o cara vai se assustar, né Qualquer coisa dele Dizem que ele vai ficar passando por cima Então o seguinte Não foi um exemplo que eu dei Ali era faixa contínua Eu nem me aproximei muito do caminhão Porque eu sei que ele vai ficar assustado Aí vai ficar incomodado Mas ele já olhou no retrovisor ali E viu que Ele se sentiu aí Ele andava aqui Não foi um exemplo que ele vai ficar assustado 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 Foi um exemplo que ele vai ficar assustado